Oi, oi, Maunilhas, tudo bem com vocês? Então, bom ir de começar mais um vlog aqui no canal. Do nada. Olha, gente, do nada ela começou o meu vlog. Olha, tá aqui em casa a bela amada, a rapa, a lomães e o amor da minha vida. Oi, Drico Alves. Enfim, gente, eu tô de biquíni combinando com a bela amada, dona Beto, olha isso, gente, que lindos. Biquíni combinando. Vai sair foto pelo feed, um dia, não sabemos ainda quanto, mas vai sair foto. Eles vieram aqui em casa, entendeu? A gente vai ver se ela tiktok, faz alguma coisa. Hoje vai ser a notícia de japonês. O amorzinho da minha vida tá ouvindo aqui o áudio da minha mãe alto. Entendeu? Calma. Enfim, agora voltando o que eu tava falando, notícia de japonês, porque a bela ama. Ela fez especialmente pra me agradar. Gente, eu juro, eu amo japonês, rapa ama japonês, Drico ama japonês. Meus pais amam japonês. Eu não amo japonês, Drico, você é brinco, eu amo japonês. Eu não amo japonês, eu gosto bastante, mas eu não amo. A única coisa que você ama é? Ia, de galvão, pizza, palha italiana, torta de limão. Enfim, aí já pedi japonês lá no Rio Zen, gente. Minha mãe vai montar uma mesa bonitinha, eu vou mostrar tudo pra vocês. E agora eu vou trocar de roupa, que eu tava de biquíni, tava tirando a foto, já escureceu, inclusive. E é isso, vou colocar minha roupa e aparece direitinho aqui pra vocês. Eu sou muito ruim. Vazou, Bela Almada, brincando com o Eric. Eu sou muito ruim, agora é sua vez. Vai, Eric, vai, Eric. Eles estavam lá embaixo brincando, gente. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, vazou. Eu tô ali brilhando. Pega o Eric, Helena, pega o Eric, pega o Eric, Helena. Pega o Eric, vai. Vazou, Rafael Masterchef. Vazou. Tomara que hoje não quebre minha pia, né, Rafael? O quê? Tomara que hoje não quebre minha pia. Mas eu quebrei, não. Mas tu quebrou a pia nela, não? Não, não, hein? Eu quebrei nada, hein? Da primeira vez que eu fiz a dois que ela veio aqui... Mas não foi eu, não? Colocou todo mundo... Não, foi o Dudu. Pegou os pratos, todo mundo recolheu, colocou dentro da pia, assim. Com um monte de coisa junto. Tipo, eu já tinha coisa na pia. E a pia não aguentou tanto peso. E colocou todos os pratos de todo mundo. Mas não, foi eu, não, ó. Pá! A pia caiu. Caiu? A pia caiu, pum. Mas era essa aqui? Era essa. Só que a gente já conceitou, né? Meu Deus. Rafael agora. E aí minha cuzão aí, ó. Ó, gente, pode que a gente tá prontinho, graças a Deus. É isso. Gente, tá falando no spoilers aqui do meu aniversário, entendeu? De 15 anos, não pode. Não pode, sem spoilers. Ok? Sem spoilers. E o Eric tá aqui. Eu, na verdade, não sou o Eric. Tô ligado no chão, ninguém abala ele. Ele, ó. Oi, Eric. Eric, Eric. Oi, Eric. Eric, irmão. Tudo bem? Te amo. Xeladinho o quê, garoto? Gente, olha isso que chegou aqui do Rio Zen. Falei pra vocês que essa é a noite de japonês. E, sério, incrível. Isso, delivery deles é perfeito. Pedimos lula. Pedimos lula. Aqui tem o sashimi. Tem o jadok, salmão, atum. Aqui tem o sushi. Ai, tem várias coisas, gente. Várias coisas. E isso aqui é o meu favorito. Harumaki. Hot Philadelphia também. Um monte de coisa. Agora vai sentar todo mundo pra comer. Mesa linda, vulgo. Simone Galvão. Maravilhosa. Que fez? Todo mundo, todo mundo. Ah, tá. E o que tem pro meu... Todo mundo fez. Ah, tá. Ele acha que é assim. Larra pra mim porque eu não... Calma aí. Eu não vou narrar, não. Eu vou narrar, não. Olha, gente. Achei incrível. Achei incrível de verdade. Vou comer agora que eu tô morrendo de fome. Olha, gente. Já coloquei meu pratinho do primeiro round. Drico tá ali... Rafael, mostra como o Drico tava tentando comigo. Mostra. 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 E tava com a parte maior. E eu segurando assim. Ah, não. A parte maior, não. É que agora eu não sei segurar, mas. Minha mãe tá comendo ali também, já. Gente, olha que lolinha. A lolinha tá maravilhosa. Botei aqui molho shoyu. Me contem aí nos comentários. Vocês comem com molho shoyu ou com teriyaki? Eu como com molho shoyu. E você, amor? É, shoyu ou com teriyaki eu não posso. Ah, é. E você, pai? Eu vou comer teriyaki. Gente, juro. Não gosto de molho teriyaki. Olha lá, ele tá vendo a mesa toda. Que lindo. E só a Globo não mostra. E agora a mesa foi o Rafael que botou no bagulho aqui. Tadinho do Rafael. Você tá falando que o pé é seu celular. Eu gostei da lolinha. Que absurdo. A Bela, gente, ela não é muito que for de japonês, mas do Riozém é gostoso, né? Amiga. É. Gente, a Lula, eu gostei muito. Sério mesmo. Eu não sou, tipo, tão forte de japonês. Porque provei. Eu vou tomar uns negocinhos aqui. Então vou fazer minha média. Gente, enfim. Subimos aqui no meu quarto. Mas vamos voltar pra sala. Por quê? A gente quer viver bebê, né? Quem vai pro paredão? Acabamos de comer. Falar mal deles. Falar do nosso morado. Isso é importante que sempre falam. Gente, sempre falam. Enfim, Belinha vai dormir aqui. Acabei de desculpar. Ah, Belinha não, né? A gente decidiu. E agora a gente vai beber bebê. Ah lá. E vai fazer pipoca hoje também. Quem é de gole, aparentemente, é o amor japonês. Mas a pipoquinha é indispensável. Ah lá, pofó. Pipoca. Ah lá, Maria Pifi. Maria Pifi. Saem da tropa da cozinha, né? Foi fazer batata pra essa garota. Belinha vai fazer pipoca. Popoca. 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 O que você está tomando? O que você está tomando? O que você está tomando? Toddy. Toddy. Você gosta de toddy? É uma chiquinha sozinha. Ele é sozinha, sozinha, sozinha. É doidinha. Alguém avisa? Ele é viciado. Ele toda hora abre o armário de biscoito e pega chiclete. Toda hora. Não, isso aqui é a lua. Para o segundo eu me tenho. Sabia. Até porque chiclete me engole, né? Ele é super. Eu também. Olha lá, olha. Rafa o seu olho no flash. Deixa eu filmar. Que lindo. Amor, deixa eu filmar o seu olho no flash. Deixa eu filmar o seu olho no flash. Meu Deus, claro. Que nem a luz do céu. Tem que pegar um potinho de pipoca. Gente, se liga só na comidinha. Pipoquinha, batata e sabonete. A Bela gosta de comer, né? Amiga, conta. Olha, eu gosto de comer, mas é sabonete aqui em especial. Para minha amiga e a Esmigalvão, que não tomou banho hoje. Que tipo? Fala de mim. Que tipo? É, ele que está roubando minha pipoca, Erick? O que é isso, gente? O Zerãozinho tomou banho na minha pipoca. Deixa eu explicar a coisa do banho, tá? Tipo assim. Não quis, não quis tomar. Não deu tempo de eu tomar banho hoje. Aí, eu vou tomar antes de dormir. Não deu tempo. Não deu tempo? Não. Eu acho que ela fica dela, né? Mas aí você me chama na outra galera, um pato e você faz banho. Não. Eu só vou tomar banho agora, cara. Gente, não deu tempo. Mas eu vou tomar agora. Aí, a Bela tem que tomar banho antes de dormir. Vazou a porca, né? Que suou o dia inteiro, que é uma condenada. A porca vai ser que não tem ruim nenhum, filha. Tu vai tomar o primeiro, gente. Eu estou reperguntando se eu tomo o segundo. Então, eu primeiro. Conte você no porca. Calma aí. Eu sou o primeiro. Já é segunda-feira, depois de meia-noite. Uma coisa só, gente. Ok, mais gente pode tomar, porque tu não toma banho. Uma coisa só. Uma coisa só, tá? Tipo assim, você tomou banho pra dormir. Você acorda tomar outro banho? Assim que eu acordo, não. Toma antes de não estar. Não, pra escola, não tô falando. Eu tomo. Gente, você se sujou, dormindo? Você pula na poça de lama? Não, você suou, dormindo. É, eu não suro, não. O pacote, será que eu não suro? Não, mesmo que eu não trago uma suada. Dá um suco. Dá um tempo que tomar banho pra ir pra escola. Antes de subir pra arrumar as coisas pra eles dormirem, eu tô de toalha, mas eu tô com... Eu tô com a bandana, tá? Só que eu tô segurando a toalha. Que eu tinha que subir com a minha toalha. Eu tô fazendo a cama deles, entendeu? E eu vou tomar o meu banho. Vou tomar o meu primeiro banho do dia. E eu vou tomar o meu primeiro banho do dia. Ai, eu vou dormir aqui. Quê? Sonhou? Você jurou? Você jurou? Não. Eu nunca vou dar a minha cama pra você. Gente, olha só. Eu quero dormir na minha cama de casal. Eu vou dormir aqui. Alguém avisa! Nossa, não mesmo. Não mesmo. Tá avisado. Sem neurose. Enfim, gente, eu vou tomar o meu banho, entendeu? E vou colocar a minha roupa. Gente, então, eu acabei de sair do banho. Olha a minha pijama da Minnie, que lindo. Isabela, toma o banho dela também. Primeiro banho do dia. Só do mês do tempo? Não, do dia é, obviamente. E o dela foi primeiro banho em dois dias, tá? Porque ela tá muito bem. Gente, então, eles vão dormir, todo mundo lhe. Eles só vão dormir aqui, por quê? Porque o Rafael não consegue acordar. E eu vou pra escola junto com ele. Então, não tem como. Eu não ia acordar, pai ia acordar o Rafael sem baixo. Entendeu? Ele vai acordar hoje. Acaba na cama do Rafael. Exatamente. Não, eu não tô brincando, não. É real. Acaba mesmo, não acorda. Enfim, aí vai dormir eu e Bela aqui. Olha isso. Elas são pequenas, vão dormir na cama grande. E a gente vai acordar. Não é justo. Vocês são homens, eles têm que se adaptar as consequências. Natureza. Ah, eu entendi. Natureza. Entendeu? E é isso. Agora eu vou irritar o Rafael, calma aí. Vem, Rafael. Não, não, não. Vem, Rafael. Olha o que eu fiz. Tá perfeitinho. Vem, Rafael. Vem, vem. Mostra aqui o que ele fez com o desodorante. Gente, ele estourou o meu desodorante. Desodorante, eu quero que tu bora. Tu vai botar no meu lugar. Tu vai jantar. Ele tá rebotando. Não tem nada de diferente aqui no desodorante. Não tem nada, né, mais. Mas porque acabou, mas não... A gente tem que dormir, cara. Tu pensava quase passando mal. Vamos dormir, eu vou escovar meu dente. Entendeu? Porque, meu Deus, o vidro embaçado. Meu Deus. É importante escovar o dente, crianças, inclusive. Pra eu lembrar se você não ia escovar. Não ia pegar uma escova, não. Ah, não ia escovar, não. Ah, não ia escovar, não. Não tava dando. Como é que... Escovar o dente, eu escovo, né? O mesmo na boca. Agora eu tô, não. O que é isso? Rafael, eu dei uma escova pra ele escovar o dente. Você tá colocando o nome na escova? Uhum. Gente, a Palomar escova o dente bem carinhosamente. Gente, o modelo agredece. Só tem de olho. Gente, olha. Escovando o dente. Com o que é o dente? Olha. Sinceramente, o Rafael escreveu na escova dele. Vou mostrar. Gente, olha isso. Queria mostrar pra vocês, olha. Rafael Palomar. A Isabela não conseguiu. Entendeu? Não, essa aqui não é da Isabela, não. Essa aqui é da Isabela. Ela não conseguiu escrever. A verdinha dela. Gente, olha isso. Certo, ainda mais. Tem da minha tia, tem da Amanda. Essa aqui é a minha. Essa aqui é da Amanda. Essa aqui é da minha tia. Essa aqui é da Rafael e da Abela. A Doutrico fica lá embaixo no banheiro dele. Né, amor? É isso mesmo. Vai dormir, vai. Tá na hora de mimir, vamos. Muito obrigada. Agradeço. Gente, agora eu vou dormir no sério. Porque eu tenho que acordar às seis da manhã. O Drico, ele tá falando que tá ferrado. Que eu vou ter que dormir com o Rafael abriçando ele. Eu tenho uma mulher que tá com a pele depois de mim. Eu tenho dois segundos. Olha só. Não tenho paciência pra ronco. Isabela vai dormir na ponta. Eu vou dormir aqui. Eu vou ronco, sabia? Eu vou dormir aqui. Ronco deles. O Drico ronca. Eu não ronco? O Drico ronca. Eu entro no quarto de manhã e tá... Tira. Você tem um dia que eu ronquei. Só que é Nike. Verdade, verdade. Enfim, gente. Vamos encerrando o vlog por aqui. A gente... A gente aproveita muito. Olha, eu só tinha que ver com essa safada da Yasmin. Ela bota o ar do 17, tá, gente? De manhã, eu vou me plantilo. De manhã, eu vou botar só o frio. Let it go, let it go. E você botar a cara da cama pra ela sentir o chão gelada. Porque eu já tô com frio. Pode? Eu tô colocando, gente. Mas, gente, juro, eu amo dormir no arzinho. Conta aí, você pode dormir no ventilador ou no arzinho? No arzinho. Arzinho é uma coisa. Vou botar no 17 é outra. Você gosta de dormir no arzinho ou você quer que coloque no ventilador? Eu quero fazer uma papel de parede igual o do Rafael Cabelo. Olha isso. Gente, olha isso. Olha. Olha aqui. Ela com o olho aberto. Incrível. Vai, mas eu tô ouvindo. Incrível. Olha a tradição. Olha a tradição. Olha a tradição. Olha a tradição. Muito bom. Gente, muito bom. Muito bom. Aí, enfim, a gente já tá com um copo de água ali, né? Porque caso o Rafael não acorde... Eu não sei de quando é essa água, mas a água tá aqui. Tá quente? Tem formiga ali. Não sei de quando é a água. Pode ser de ontem. Pode ser de ontem. De ontem. Mas tem água. A gente caiu na pia e veio pra tacar nele. É ótimo. Paiu na pia. A gente tá com o Rafael. Se ele não acordar, aí a culpa não vai ser minha. Mas pra escola nós vamos. Pode ser, gente. Um bebe, outro bebe, um bebe, outro bebe. Que isso? Matou. Matamos. Não sei de quem tem formiga na água. Não sei de quem tem formiga na água. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like, escreve no canal. Vai no Insta da Bela. Vai no Drigo também. Vai no canal deles. Vai na descrição do vídeo. E é isso, gente. Vai me seguir no Instagram também, tá? É muito importante. Um beijo e tchau. Amo vocês. Tchau.